Muito bom Martalo, agora caminhando aqui nas praias Mais bravo, entrada na frente fria Iubatuba Olha o tamanho das ondas quebrando aqui na barra Olha o tamanho das ondas quebrando aqui na barra Olha o tamanho das ondas quebrando aqui na barra Olha o tamanho das ondas quebrando aqui na barra Olha o tamanho das ondas quebrando aqui na barra Olha o tamanho das ondas quebrando aqui na barra Olha o tamanho das ondas quebrando aqui na barra Olha o tamanho das ondas quebrando aqui na barra Olha o tamanho das ondas quebrando aqui na barra